Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula. Falarei hoje sobre projetos de sistema FUSE em controle. Nos anos 90, foi desenvolvido o FUSE PLC, que é um programa que trata o ambiente gráfico de projeto, simulação e otimização de módulos de implementação para a maioria das microcontroladoras. Ainda neste bloco, veremos as fases do projeto do sistema FUSE. A inteligência computacional desenvolve sistemas inteligentes que imitam aspectos do comportamento humano, como aprendizado, percepção, raciocínio, evolução e adaptação. Os principais componentes dos neurônios são dentritos, corpo de neurônio e o axônio. Existem três tipos de redes neurais artificiais. São elas o Pitch Forward de uma única camada, Pitch Forward de múltiplas camadas e redes recorrentes. As camadas são classificadas em três grupos. Camada de entrada, camada intermediária e camada de saída. Gostou de inteligência artificial? Então se aprofunde nos estudos e até a próxima!